para a nossa busca aí, compreensão e agora aplicação do estado da arte. Então, nós vamos fazer agora uma pequena busca inicial, para que você entenda como eu, particularmente, costumo separar e anotar essas qualificações do estado da arte, para que possa lhe auxiliar aí no contexto prático. Então, a primeira coisa que eu faço é anotar aqui no arquivo Word, salvar, isso é muito importante para que você não perca os dados, tá? Lembrando que o nosso tema aqui é resiliência em pacientes com câncer, que é um tema que está sendo desenvolvido, é um estudo que está sendo desenvolvido por uma amiga nossa, Ana Mackenzie, e nós adotamos como descritores resiliência, resiliência em pacientes com câncer e resiliência em pacientes oncológicos. A nossa área de estudo é ciências da religião. Então, nós vamos começar a busca, tá? Nas bases de dados que nós já vimos conversado, na EBSCO, tá? Na Cielo, na Google e na Google também buscando as revistas e ciências da religião. Então, a primeira coisa que eu coloco aqui, setembro de 2017, tá? Por que setembro de 2017? Porque amanhã, se você quiser colocar o dia, você pode até colocar dia 24 de setembro. Porque amanhã, quando você for fazer as buscas, ou decidir retomar essa busca, você pode perceber, e com certeza vai perceber, que muitos outros materiais foram adicionados nas bases de dados. Ou pode acontecer de você ver que a base de dados já não é mais a mesma. Então, você tem que deixar claro para o seu leitor, e depois que você for montar o seu texto, que o dia que você pesquisou, foi o dia 24 de setembro. Então, eu pesquisei no mês de setembro. Então, você vai anotando todas as peculiaridades de pesquisa. Então, a nossa primeira pesquisa pode ser na EBSCO, tá? Então, eu pesquisei dia 24 de setembro. Eu vou colocar pesquisa, EBSCO, tá? Descritose, resiliência, tá? Então, vamos colocar aqui. Vamos colocar a palavra-chave, resiliência. Ó, aqui ela já nos dá algumas opções, ó. Resiliência em crianças, resiliência em psicologia, trauma, adulto, organização, Colômbia. Tá vendo? Nenhuma dessas palavras vai de encontro com o nosso interesse de pesquisa. Então, eu vou deixar resiliência, eu vou colocar em doença, talvez, em doença, em doença. Escolher as bases de dados, tá? A área dela é ciências da religião. Então, vai escolher aqui, na EBSCO, no ATLA. Então, aqui, religião e psicologia. E vamos deixar aqui, música, não. Fonte acadêmica. É interessante que ele puxa da América Latina. E são esses que nós escolhemos. Então, eu estou na EBSCO, no ATLA. Então, nós vamos colocar aqui. Então, a gente pesquisou ATLA, tá? Nós pesquisamos também. Fonte acadêmica. Religião e psicologia. Então, nós vamos à religiência. Eu coloquei aqui em doença, mas vamos pesquisar só resiliência, ok? Para que a gente possa ver a incidência de assuntos. Ok. Resiliência, tá? E vamos deixar a pesquisa aberta. Pesquisar. Então, aqui vai aparecer, ó, 232 materiais. Então, com a palavra resiliência, em setembro de 2017, na EBSCO, considerando essas bases de dados, nós encontramos 237 materiais. 287 é um número relativamente alto, correto? Então, vamos tentar um pouquinho. Ó, aqui tá aqui. Busca entre 2000 a 2017. Vamos colocar nos últimos 5 anos, tá? De 2012 a 2017. Então, vamos colocar aqui. Refinando as buscas para os últimos 5 anos. 5 anos. Nós encontramos 159. 159 materiais. Então, lembre-se. Nosso interesse é resiliência em pacientes com câncer na área de ciências da religião. 151 alternativa é abrir material por material, investigando quais os materiais que seriam interessantes para o seu estudo, certo? Nem todos eles são. Você pode refinar um pouco mais aqui. Então, vamos supor, assunto. Vamos ver o que aparece aqui. É... Sustentabilidade... Não, 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 não. Psicologia também não. Publicação. Vamos mostrar a área. Revista de migração. Psicologia. Jornal. Ansiedade, estresse, editoria e idioma. Isso aqui você poderia clicar como critério de exclusão. No caso aqui, nós não estamos utilizando o critério de exclusão, porque o meu interesse é mostrar para vocês como seria. Então, eu quero apenas textos completos. Outro critério de exclusão aqui. É o limite para texto completo, revistas acadêmicas e visualização rápida da imagem. Mostrar mais. Vamos ver o que nos aparece aqui. Por prazo, texto completo, revista acadêmica, de janeiro de 2012 a dezembro de 2017. Não, aula de publicação também não. Revista também não. Então, pesquisar. Vamos ver se tem alguma alteração. Ó, abaixou para 189. É importante você anotar aqui também. Então, vamos ver. Quando solicitado. Texto completo. 139. Não significa que você vá utilizar todos esses dados. Depois, nós vamos separar o que é relevante ou não. Porém, tudo que você anotar é relevante. Porém, por quê? Se amanhã você vir buscar resiliência e ao invés de 237 materiais aparecer, 257, você vai saber que tem mais do que você pesquisou. Se você colocar a busca para os últimos 5 anos e esse número aqui aumentar, você também vai saber que tem mais. E assim por diante. Então, tudo que você conseguir anotar seria bom. E aqui a gente começa, tá? Você pode parar por aqui e começar a ver estudo por estudos para ver qual que lhe interessa, tá? Como você pode ainda aplicar mais e mais e mais aqui critérios de exclusão para definir o seu estudo. Então, nesse caso aqui da EBS, o que você vai fazer? Aqui eu estou falando de uma pessoa qualitiva, de uma pessoa que lhe interessa. Bom, isso aqui não me interessa porque o nosso interesse é resiliência com pacientes oncológicos. Então, aqui você começa a entender, ver qual artigo desses que vai ser interessante para você. Então, ó, nível de resiliência, direção urbana. Vamos pegar aqui rapidinho esses estudos aqui. Implementação do programa de intervenção em resiliência para fundadores e para mais pacientes com Alzheimer. Então, digamos que eu tenha escolhido esse tema aqui, ou que a colega escolheu, que não sou eu, é a colega que vai escolher. Mas digamos que esse artigo seja interessante para o meu estudo, tá? O que que eu vou fazer? Eu baixo, tá? E aí eu vou saber que na EBS, eu já escolhi um. E aí você vai baixando de estudo por estudo. Eu geralmente coloco uma pastinha depois, tá? Colocando aonde que eu escolhi o artigo. Então, vamos colocar aqui, EBS. Tá? Então, todos os artigos da EBS eu vou incluindo aqui dentro da pastinha, para que eu consiga entender depois quantos artigos da EBS foram achados. E assim, é uma característica, uma forma de pesquisa dentro da base de dados da EBS, tá? Lembre-se que essa base de dados, ela é paga. E são apenas algumas pessoas que têm esses acessos, geralmente vinculadas à assinatura da instituição, tá? Vamos continuar ainda no mesmo tema. Só que, aqui, para a gente terminar essa busca, a gente teria que analisar os 139 artigos, que não é o nosso caso, ou mesmo porque não é a nossa área de interesse, para saber quais seriam os artigos que me serviriam e quais seriam os artigos que não me serviriam. Terminando toda essa busca, você vai conseguir visualizar quantos artigos. Então, vamos supor aqui que eu escolhi 3 artigos. Então, aqui. Aí, eu escolhi 3 artigos, que é o meu resultado final. 3 artigos que estavam relacionados diretamente a estudo, a compreensão de resiliência, em pacientes com câncer. Ok? Então, esse seria um resultado prévio dessa base de dados. Vamos à outra base de dados. Uma coisa interessante da gente saber é que a base de dados, ela não busca por frases ou por compostos. Ela, geralmente, ela pesquisa em uma base de dados, perdão, em uma pesquisa, em uma palavra-chave, ou palavras-chave que já estejam aqui. Por exemplo, vamos colocar resiliência aqui. Resiliência. Então, voltamos aqui. Setembro, a mesma coisa. 24 de setembro, a Cielo. Então, na Cielo, descritou. Resiliência. Então, aqui aparece resiliência, psicológica, comunitária, semiárido, ecologia, educacional e familiares. Aqui vai aparecendo várias palavras que já foram utilizadas como palavras-chave. Está vendo? Se você não tiver nenhuma palavra-chave que esteja aqui, que já foi registrada, eu gosto de fazer a busca aberta. Por quê? Porque, às vezes, uma pessoa registra com essa palavra-chave. Resiliência sistêmica, por exemplo. Mas só foi uma pessoa. Outros estudos que tratem resiliência vão abordar de uma outra forma. Então, vamos colocar resiliência, deixar aberto. E aí, apareceu 170 materiais. Então, percebam que o estado da arte é realmente uma busca valiosa, porque você está pesquisando tudo isso. Então, na Cielo, usando resiliência, apareceu 170 materiais. E quais serão os nossos critérios de inclusão? Então, são investigar resiliência em pacientes com câncer ou pacientes oncológicos. Esse é o nosso foco, porque tem muito material falando de resiliência. Então, vamos colocar critério de inclusão. A mesma coisa, nós não vamos fazer a pesquisa de um a um, mas aqui você teria como ou refinar mais ainda esse estudo, tá? Mas, geralmente, você deixa passar muito quando faz isso. Ou ídio por um, tentando entender, ó. Mulheres no cárcere, significado prático. Aí você vai... Muitos você exclui só olhando o tema. Ó, resiliência da saúde do imigrante, envelhecimento e educação. Aqui você tem muito. Muitos você consegue excluir só olhando o tema. Então, você começa a pesquisar vendo alguma coisa que poderia ser útil. Ó, aqui, ó. Tem um estudo que fala justamente sobre análise das publicações no período de 2000 a 2016 que tratam sobre resiliência, que é um artigo de psicologia. Então, você vai indo página por página e fazendo essa pesquisa. No âmbito esportivo. Então, imagem corporal. Resiliência de criança. Pessoas e estudantes. Então, aqui você já começa a ter um monte de artigos que tratam também sobre resiliência, mas que não fazem parte do seu interesse de estudo. Então, ó, resiliência organizacional, organizacional. Nosso interesse são pacientes e oncológico. Então, ó, influência do paciente, a resiliência da família. Então, a mesma coisa. Então, você tá aqui procurando e aí, digamos, que você encontre um assunto que seja interessante pra você. Tá? Então, você vai... Lembre que eu falei que pode ter o mesmo artigo, tanto na base de dados da Cielo, quanto na base de dados da EBSCO e nas outras bases de dados também. Então, vamos ver. Achamos aqui um artigo que... Vamos supor que serviça pro meu interesse. Então, eu li aqui o artigo, achei interessante. Então, nós vamos salvar esse artigo também. Tá? Então, a gente salva esse material. Ele vai vir pra cá. Então, vamos colocar aqui agora. A gente tá na pastinha da Cielo. Tá? E vamos salvando todos os materiais que a gente encontrar na Cielo. Desse material. Dentro dessa pastinha. No final de tudo aqui, então, na Cielo, então, nós temos aqui, ó, pesquisa da EBSCO, o resultado da pesquisa da EBSCO. Na pesquisa da Cielo, tinha 170 materiais. Eu deixei a pesquisa aberto. Aberto. E aí, eu encontrei, digamos que no fim eu tenha encontrado quatro materiais. Que é a mesma coisa. Considerando resiliência em estado de saúde, pacientes. E, principalmente, isso aqui é uma anotação sua, que depois você vai sistematizar. E, principalmente, em pacientes oncológicos. E aí, você vai construir somente a sua pesquisa na Cielo, buscando todo o estado da arte. Anotando tudo o que você conseguir. Então, dentro da Cielo, a mesma coisa. Iria de um em um. Agora, vamos pesquisar numa revista científica específica, tá? Da área. Então, o que eu fiz? Eu fui aqui no Google. Peguei revista de ciências da religião. Porque o nosso tema e o nosso interesse é investigar o tema de resiliência dentro das ciências da religião. Então, eu quero saber como é tratado esse tema. E aí, eu vi, a Google me deu aqui várias revistas. E eu comecei a pesquisar. Então, a Rever é uma revista da PUC. Mas, tá com a busca compumpida. Eu coloquei aqui, ó. Resiliência. E apareceu um erro. Então, isso é o problema de você pesquisar nas revistas. Você veja que você vai de revista por revista. E aí, você tem que colocar. Então, vamos colocar aqui. Google. Google, qual foi o que que eu pesquisei? Revistas em ciências da religião. Aí, veio a Rever da PUC. Da PUC, corrompida. Aí, eu vou vir aqui na outra revista. Aqui, a Rever, ela me aparece num outro sisteminha, ó. Tá vendo? Aí, eu dei aqui, resiliência no campo de busca da revista. Ó, não encontrei nada. Então, eu volto aqui, anoto. É Rever de novo. Zero. Aí, eu volto de novo. Vou ver outra revista. Venho aqui na busca da revista. Coloco resiliência de novo. Tá vendo? Nenhum título encontrado. Então, eu volto aqui, ó. Unitas, a revista. Unitas, zero. Tá? Então, perceba que se eu for procurar de revista por revista das áreas de atuações, ó. É muito mais difícil. Eu não tenho como saber. Até eu encontrar quantas são as revistas, é muito mais difícil. Vamos lá. Vamos procurar todos. Aqui, ó. Meu campo de pesquisa aqui não tá clicando. Esses sistemas das revistas científicas, eles costumam ser extremamente corrompidos. Opa, não anotamos essa aqui, ó. Revista Este. Qual é o nome da revista? Vamos lá. Revista Este. Vamos anotar aqui. Este, zero. Vamos para a outra revista. Religare. Religare. Que é da Federal do Paz da Ida. Pernambuco. Religare. Vamos colocar aqui. Resiliência. Ó. Nenhum título. Tá vendo? Isso é a forma se você pesquisar por revistas da área. Então, aqui você faria o apanhado em todas as revistas que você encontrar e anotaria quantos artigos você encontrar nas revistas e na revista específica. Então, você vai dizer que pesquisou no Google. No Google, revista científica e ciências da religião. Vai procurando de revista por revista buscando. É uma busca válida? Sim, é uma busca válida, mas comparado com as outras, é muito mais difícil. Porém, a vantagem é que você pode encontrar muitos estudos, tá? Se for um tema mais direcionado, do que em bases de dados. Porque existem muitas revistas científicas no Brasil, na verdade, a grande maioria, em que seus artigos não são disponibilizados nas bases de dados. Isso são questões tecnológicas que nós não vamos falar agora. Então, não cabem nessa aula, nesse objetivo. Vale a pena fazer essa pesquisa direto nas revistas da área? Eu diria que vale a pena fazer. Quanto mais você fazer, mais confiável é seu estado da arte, tá? Então, mas é mais difícil. Agora, uma busca que eu gosto bastante e que me dá a possibilidade de trazer materiais direto do meu assunto, de maneira rápida e mais dinâmica, é buscar na Google o meu tema de pesquisa já, que sai o meu descritor daqui completo, ponto pdf. Por quê? Porque ele vai me dar muitos estudos ou vai me dar um quadro mais dinâmico. Um quadro, não que seja mais válido que os outros, mas ele é muito mais dinâmico. Então, eu pesquiso resiliência em pacientes com câncer, ponto pdf. E ele já me deu aqui, enfrentamento e resiliência de pacientes em tratamentos, é do Inca, provavelmente de câncer. Então, eu vou abrir aqui, ó, em tratamento quimioterápico e seus familiares, tá? É um artigo do Inca, vai bem de conta com o que a gente tá querendo e eu vou salvar. Então, eu coloco aqui, tá? Aqui eu continuo na Google, tá? Eu busquei resiliência em pacientes com câncer. O número de busca aqui é infinito, tá? O resultado dele vai ser 14.700, aproximadamente. 14.700, tá? E me deu já o primeiro. O outro, espiritualidade e resiliência. Note que aqui, embora o tema, ele não seja de ciência de religião, essa revista aqui, ela é do Inca, tá? Que é o Instituto de Câncer aqui em São Paulo, tá? Ó, Revista Brasileira de Câncerologia. Ela é muito pertinente porque não é de ciência da religião, mas é a revista de câncer mesmo. Então, vai ser muito pertinente pro meu estudo. Lembre-se que tudo que a gente tá procurando de ciência da religião, nós não encontramos ainda dados relevantes. Lógico que depois esse estado da arte vai ser completo. Se fosse um estado da arte nosso, nós faríamos de artigo por artigo, como nós temos mostrado. Mas aqui é só uma parte pra exemplificar. Então, até o momento, nós não tínhamos encontrado nada de ciências da religião estudando resiliência em pacientes com câncer ou resiliência. Ó, aqui é um artigo do periódico da Unicesumar. Tá vendo? Ó, é de saúde. Mas fala espiritualidade e resiliência em pacientes oncológicos. Tá? Como fala de espiritualidade, também é interessante porque a nossa área é ciências da religião. Resiliência em pacientes oncológicos maravilhoso, só que não é de ciência da religião. No entanto, não serve. Então, ele já tá salvo. Esse aqui, esse formato de artigo, ele já salvou. Então, vamos procurar outro. Enfrentamento e resiliência em pacientes com câncer submetidos. Vamos ver se nos interessas. Clicamos. Vamos ver. Uninovap.edu, provavelmente alguma instituição. É uma revista interdisciplinar. Tá baixando aqui, vamos ver. Tá um pouco lento. Enfim. Bom, não vamos esperar. Vamos para o próximo aqui. Enfrentamento e resiliência em pacientes. Também é de uma revista científica. Então, enquanto ele baixa aqui, vamos construindo aqui. Então, aqui a gente já tinha conseguido um, certo? Falando diretamente de pacientes com resiliência. Resiliência em pacientes. Influência. E aí, nós estamos construindo o estado da arte. Bom, uma travadinha básica. Agora, você vai me perguntar. Então, aqui nós vamos na Google. Digamos que no final, eu estou aqui com todos. Aqui eu escolhi mais 20. Vamos ser otimistas. Eu escolhi 20 artigos. Então, no final, o resultado da minha pesquisa, da minha longa pesquisa, foi isso. Eu pesquisei na EBS, escolheu 287 materiais. Pesquisei na Cielo, 170 materiais. Pesquisei na Google. As revistas, por revistas científicas, não deu nada de materiais. E pesquisei na Google, materiais acadêmicos, tá? Sobre resiliência em pacientes com câncer. Deu inicialmente 14.700. E eu escolhi 20. Então, eu vou começar a fazer um pequeno texto de como a gente seria, como nós iríamos transformar essa coleta que a gente fez em texto. E depois a gente vai pensar nas tabelinhas, certo? Então, aqui, no mês de setembro, tá? No mês de setembro, foi pesquisado, foram pesquisadas as bases de dados da EBS. Aí, eu posso colocar aqui quantos artigos. É só uma ideia, não necessariamente precisa ser assim. Selo Google Bem como revistas científicas da área. Buscando ou adotando como descritores. Resiliência resiliência em pacientes com câncer e resiliência em pacientes oncológicos. dos x artigos encontrados ou trazidos pelas bases de dados. se nós usássemos esse exemplo aqui, nós somaríamos aqui EBS, Conselo e Google, tá? Foram selecionados 25. Também exemplo, tá? 25 artigos. Tendo como critério de inclusão, ou seja, critério de seleção todos os artigos que trouxesse o contexto da resiliência em pacientes com câncer e ou fossem tratados dentro do contexto de ciências da religião. Tá? Veja, esse é um pequeno texto que vai te ajudar a situar ou demonstrar para o leitor como que você fez a pesquisa e quais foram os resultados. Daqui, desses materiais pesquisados, vai sair uma tabelinha. Mas, o primeiro de tudo é você fazer toda essa pesquisa de estado da arte, separar por pastinhas aqui, tá? Aqui nós ficaremos com três pastinhas, tudo que eu encontrei na Google, tudo que eu encontrei na Cielo, tudo que eu encontrei na EBSCO, e se eu tivesse encontrado revistas específicas, também nós teríamos outra pasta, separando revista científica. Então, esse é o primeiro passo que você vai fazer toda essa pesquisa para depois pensar em transformar em tabela em texto. Eu espero que tenha lhe ajudado e depois a gente se encontra para explicar como seriam os resultados organizados de forma escrita e tabelada os resultados do seu estado da arte. Tá bom? Até mais! Tchau!